Foi convocado pelo comandante do exército, olha, disseram assim que, ah não, porque foi o Bolsonaro. Pelas notícias que chegaram, o alto comando das Forças Armadas convocou uma reunião em Brasília, aonde todos os oficiais generais se reuniram e os senhores, para os senhores terem uma ideia, o bicho pegou nessa reunião. A reunião, pelo que as notícias têm, a reunião foi muito forte. Para vocês terem uma ideia, três oficiais generais do alto comando já saíram da reunião exonerados. Exonerados. Alguma coisa aconteceu dentro da reunião, aonde três oficiais generais já saíram de lá exonerados. Então, amanhã, olha, a coisa está mudando, senhores. A coisa, o bicho pegou, a coisa foi gravíssima. Você vê aí as movimentações, a movimentação, a mobilização do povo em frente aos quartéis, multidões. Então, senhores, o povo tem que se manifestar pacificamente. O povo, ele é o que é autoridade máxima. O povo, o poder emana do povo. O poder não está no Congresso, não está no Supremo, o poder não está nas Forças Armadas, o poder não está no Presidente da República. O poder está com o povo nas ruas. Vou repetir, o poder está com o povo nas ruas. O saudoso Ulisses de Guimarães, ele disse o seguinte, que político só teme povo na rua. Vou repetir, político, segundo Ulisses de Guimarães, só teme o povo quando o povo sai nas ruas. Então, senhores, aí, olha, recado está dado. Alto comando das Forças Armadas se reuniram. E, senhores, o negócio está pegando. O negócio está quente. Você está vendo aí a mídia, você está vendo aí transição de governo, você está vendo aí reunião de Lula com ministros do STF. Gente, aquilo ali foi uma vergonha. Reunião de Lula com os ministros do STF. Aquele beijamão. Os ministros foram lá beijar a mão do Lula. Sentaram lá, riram um para a cara do outro, festejaram, comemoraram o verdadeiro beijamão do Lula. O que mostrou aquele vídeo? Aquela situação? No meu entender, aquela atitude fala mais do que mil palavras, senhores. Aquele, os ministros, um por um, em fila, beijando, abraçando o Lula, o famoso beijamão. Vieram se apresentar. Por quê? Se a gente entender bem e olhar claramente, a maioria deles foram nomeados pelo Lula ou pela Dilma. Com exceção ali do Alexandre de Moraes, que foi um dos últimos ali, ficou, né, para beijar a mão do Lula. Depois ele beijou a mão do Lula, beijou o Lula, se abraçou, sorriu. Senhores, tem alguma coisa muito grave aí. Tem uma situação agravante a cada minuto. Aquilo ali é uma vergonha. E, ó, paz, meus senhores. O Lula se reuniu com o Gilmar Mendes na noite anterior. E a notícia que é que aquele dinheiro preso do Lula, da Lava Jato, o Supremo vai liberar o dinheiro. Lembra aquele dinheiro das corrupções? O Supremo vai liberar pro Lula. Agora, você quer outra notícia pra você ficar aí estarrecido? Ó, senta aí pra você não cair. Senta aí, eu vou te dar essa notícia. Olha, hoje a notícia que tá rondando é que Sérgio Cabral, Sérgio Cabral, acaba de receber, né, receber a liberação do STJ pra sair solto, pra sair da prisão a qualquer momento. O STS já deu o alvará de soltura para o Sérgio Cabral. Gente, quem é Sérgio Cabral? Companheiro do Lula. Aí, o Lula chega no poder, todo mundo solto, né? Tudo como antes no quartel de Abrantes. Tudo como antes, né, no condado de Abrantes. Então, senhores, uma vergonha tá acontecendo. Porém, a notícia aí forte é que as Forças Armadas estão mobilizadas, alto comando reunido com o Presidente da República no dia de hoje. E, senhores, três oficiais generais já saíram dessa reunião exonerados. Exonerados. Agora, a razão, será que discordaram? Será que perfilaram? Será que qual a razão? Será que eles queriam, né? Foram com muita sede ao pote? O que que aconteceu pra essa galera, pra esses três oficiais generais?